Mães, cuidadoras, profissionais, líderes, educadoras, ativistas, empreendedoras, juízas, atletas. Fazemos parte de um país diverso, que precisa ser mais inclusivo. Nossos rostos podem ser conhecidos e desconhecidos. Não importa. O que importa é que todos ouçam a nossa voz. Somos mais de 81 milhões de eleitoras. Mais de 158 mil candidatas. Precisamos mudar a realidade. Estamos à frente de apenas 674 prefeituras dos 5.570 municípios. A campanha eleitoral tem de ser democrática. Não aceitamos ser vítimas, nem ameaças e intimidações. Não aceitamos assédio moral e sexual, nem difamação e desinformação ou qualquer violência. A participação política é essencial em um dos momentos mais emblemáticos da democracia. As eleições. Nosso voto é a nossa voz. O voto é a expressão da nossa dignidade. O respeito a todos é dever de cada uma e de cada um. Queremos votar e ser votadas. Democracia não é gênero. É direito. Participação não tem cor. Tem consequência.